O homem que ouve a palavra de Deus É como aquele que sobre a rocha edificou Caíram a chuva e o rio transbordou Soprou o vento e enfureceu Mas ele firme sobre a rocha permaneceu E aquele que ouviu A palavra de Deus Mas não viveu Sobre a areia construiu E sua vida destruiu Mas aquele que ouviu A palavra de Deus Mas não viveu Sobre a areia construiu E sua vida destruiu Sobre a areia construiu E sua vida destruiu E sua vida destruiu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL